Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal ClaysGames. Bom, estamos de volta aí, ETS 2, mapa oficial, tá? Porque estamos testando a versão 1.40 aí, que acabou de sair, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidão, deixa eu só mudar aqui o GPS. Veio a iluminação conforme prometido, né? Modificou totalmente a iluminação do jogo. E também eles acrescentaram mais duas cidades. Aqui ó, essa cidade aqui e essa daqui, tá? Accentaram essas duas cidades aqui, beleza? Promete? E consertaram alguns bugs que estavam tendo o jogo aí, tá? Foi isso que é a informação que eles passaram lá. Então vamos lá fazer a nossa primeira viagem, eu já peguei uma carguinha aqui de embalagem usada. Bordiaux pra nova cidade, Bayonne, acho que é assim mesmo, Bayonne. Eu acho que é assim mesmo se fala. Vamos colocar uma ideia bem bacana aí, no decorrer da viagem, beleza? 300 km, vamos dar partida no marvadão aqui. Deixa eu só afastar esse mouse pra lá, que eu não preciso mais dele. E vamos nessa. Galera, tá muito top. Olha isso aqui, cara. A iluminação do jogo. Olha isso aí. A iluminação do jogo. Eu acho que já tá um pouco colorido, né? Então, pelo amor de Deus. Deixa eu sair com o caminhão daqui. E a gente vai trocar uma ideia. Bora. Deixa eu tirar o GPS ali, que a gente tem GPS com o caminhão. Ah, outra coisa. Eu achei aqui. Que era pra mim ter feito e não fiz. Vou apertar F4. A gente vem aqui a luz e luz, né? A luz do painel ali tá muito forte, ó. Vou diminuir um pouquinho. Aí, beleza. Tá bom. Bora. Partiu? Ó. Eu já fiz o teste aqui com os mods. Quem quiser um mod aí pra... Eu tô usando pra versão 1.39. Só que eu estou testando aqui na 1.40 e tá funcionando. Eu já fiz algumas viagens. É o mod de som de caminhão. Pra todos os caminhões. Pode ver que eu tô, ó. Pra todos os caminhões. Tá funcionando a 1.40. Quem for testar o beta. O mod de no police que eu criei. Tá funcionando. Detector de radar. Tá funcionando. Tá? É... É aqui mesmo que sai, tio? É. É... Som do tráfego aí, real. Tá funcionando. Beleza? E... Tá lá na nossa pasta mod. Só entrar no Instagram. Vai ter um link lá no Instagram. Você clica naquele link. Vai abrir... Uma planilha do Excel com todos os mods do ETS2. Aí você faz o download. Se você quiser, né? Pra 1.40. É... Esses mods que eu acabei de falar, tá? Som do tráfego real. Câmera de... Câmera de ré. Câmera de drone. Tá funcionando. E... Som do caminhão. E detector de radar. Estão funcionando, tá? Beleza? Já fiz o teste certinho. Partiu. Galera, ó. Eu tô jogando à noite pra mostrar pra vocês a iluminação. Cara, eu só peço uma gentileza pra vocês que curtem jogar ETS2. Galera, não instale mod gráfico, mano. Eu não sei o que o pessoal tem pra instalar aquele mod gráfico. E tira completamente, na minha opinião, tira completamente a simulação. Não é a simulação do jogo. A paisagem do jogo, cara. Eu acabei de falar que aqui pra mim já tá um pouco mais colorido. Pra tá menos colorido, né? Se vocês instalam aqueles mods reshade ou mod mesmo de gráfico... Pro tal... Essas coisas aí... Cara, deixa o jogo completamente cartunizado, velho. Colorido demais. É a minha opinião, tá? Olha aqui que bonito que tá esse jogo aqui, cara. Se fosse tirado... Se tirasse um pouquinho só da cor desse jogo aqui, ficava mais real ainda, cara. Mais real. Cara, eu não sei o que a galera tem, cara. Negócio gritante aqui no mapa, mano. Olha a cor do freio aqui dentro do caminhão avermelhado, ó. Pra mim já tá colorido demais. Mas é esse ESC que quis fazer assim, né? Fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Ah! Lembrei. Quer ver, ó? Lembrei. Isso aí fica a dica pra vocês. Quer ver, ó? Eu vou dar um ESC aqui. Vou aqui em opções, gráfico. E vem aqui, ó. Correção de cores, ó. Aplicar. Eu tava fazendo teste com essa correção de cor. Vamos ver agora se tirou... Aí, ó. Agora sim, ó. Viu só? Olha ali a luz vermelha, ó. Imagina com a correção de cor desativada. Aquilo lá ia tá parecendo um... Eu ia falar uma coisa que eu vou ficar quieto. Ia tá muito mais vermelha. Agora eu apliquei a correção de cor, ó. Agora ficou com um clima bacana, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Então, galera. É pro próprio bem de vocês que eu falo isso. Evite de instalar mod gráfico que pesa o seu jogo. Ele mexe com a textura do jogo. Tá? A ESS faz um trabalho incrível pra otimizar o jogo pra vocês. Incrível. Vocês me vão... Me coloca mod gráfico no jogo. Aí começa a lagar. Ah, mas fulano usa. A máquina dele é possante. A máquina dele tem capacidade pra rodar os gráficos. O mod, né? Aí vocês... Vê... E quer jogar também? Vai lá, baixa o mod, instala. Daqui a pouco o jogo começa a travar. Vocês os animam. Então, tome cuidado, galera. Beleza? Fica a dica do jogo aí pra vocês. Pra vocês se divertirem. Ok? E vamos nessa, ó. Lembrando vocês que a gente tá fazendo live terça, quinta, sábado, às sete horas da noite. No nosso canal secundário. 3 Games Live. Lá na The Live. Link tá aí na descrição. E também no Twitch. É só procurar por 3 Games Live. É. 3 Games Oficial, tá? Lá na Twitch. Beleza? E eu tô pretendendo agora, no meio de fevereiro aí... Ô tio, para aí. No meio de fevereiro, começar a fazer live de segunda a sexta. Então, fica ligado. Principalmente lá no nosso Instagram. Fica ligado lá que eu falo tudo lá. Ok? E convido vocês pra seguir a gente lá no Instagram. Que vai tá rolando um sorteio de um cockpit. Eu já venho falando, né? Vai ser sorteado em live. Porém, só pra quem estiver seguindo no Instagram, tá? É um cockpit. É onde tem o suporte igualzinho esse aqui que eu tô passando a mão aqui, ó. No câmbio. Pro volante. E lá embaixo, com o pedal. É um cockpit imóvel. Beleza? Então, segue a gente aí. Arroba 3 Games. Perleza? Agora sim. Tudo dito. Vamos curtir a viaginha aí. Vamos desfrutar dessa... Maravilha de iluminação do jogo. E vamos lá pra... Mais uma cidade, né? Depois a gente tem que descobrir a outra. Perleza? Partiu. Bora. Vou abrir um pouquinho a janela aqui. Não, vou deixar fechar. O volume já tá alto do TLAF. Junta de bermuda. A Lorde arregaçar. O Zorro tá deitado ali no cantinho, ó. Ele não tá na cama dele, ó. Tá ali no cantinho ali, ó. Comprei uma outra cama pra ele. Ele tem uma cama no quarto. Coloquei uma cama aqui. E vez em quando ele deita ali. Na gameplay anterior, ele tava deitado ali, mas depois levantou. E agora ele tá no chão. Sabe por causa do quê? Piso frio. Tá calor. Eu tô com o ventilador ligado aqui. O circulador de ar ligado aqui. Ele não consegue deitar na caminha dele. Então, eu vou deixar deitar na caminha dele. que é tão rir... O skype está quase cheio. Nem vou parar pra abastecer. Olha que bonita a iluminação do posto, cara Ah, acabei esquecendo Tomem cuidado vocês aí Estão jogando combo de mapa Não atualiza pra 1.40 beta Sem fazer um backup da sua pasta mod lá dentro da Steam, tá? Eu ensinei Eu ensinei Você vai lá na sua pasta da Steam Vai ter a pasta ETS2, Eurotrux Simulator 2 Copia ela pra área de trabalho Você nomeia ela pra Eurotrux Simulator 2 espaço 1.39 Volta ela pra dentro da pasta da Steam Aí vai ficar duas Eurotrux Simulator 2 e Eurotrux Simulator 2 1.39 Aí você pode ir lá na Steam E fazer o download do 1.40 beta Testa ele e joga bonitinho, tranquilo Acabou de testar Quer voltar pra 1.39 pra jogar no combo de mapa Fecha o jogo Fecha o jogo É... Vai lá na sua pasta da Steam Renomeia o Eurotrux Simulator 2 Pra Eurotrux Simulator 2 original Pega a pasta Eurotrux Simulator 2 1.39 Renomeia ela pra Eurotrux Simulator 2 Tá? E entra pra jogar Beleza? Perbeza? Mas antes disso Antes de... Desculpa Antes de você fazer tudo isso aí Aí eu vou passar por aqui, mano Eu vou tentar passar por aqui, galera Eu não sei se eu vou conseguir passar ali Se tiver parede a gente faz o teleporte ali Porque as vezes tem parede aqui, né? Vou até devagarzinho Ah, tem parede aqui, ó Tá vendo, ó? Ele não deixa Eu vou usar a câmera zero Porque o nosso objetivo Esse aqui é fechando o mapa 100%, né? É... É... É só guardar o nome aqui Deixa eu ver onde que tá É... Mapa Perto do Poço Gasolina Glober Tá em Bayonne Beleza Poderia apertar o botão aqui Pra mandar mensagem pra ela Mas como eu tô gravando É o botão que Pausa a gravação Zé, raro o caminho ali, né? Eu escolhi aqui Meio... Meio de ano Meio de ano Meio de ano Meio de ano E já é Bom, isso aí Vamos descarregar Espero que vocês tenham curtido Vamos colocar uma ideia bem bacana no comentário Eu tento responder vocês na medida do possível Do possível Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui